Simples, rápido e sem burocracia. O pagamento do FGTS dos empregados domésticos, que passa a ser obrigatório, pode ser feito pela internet, sem a necessidade de sair de casa ou enfrentar filas. Agora, o empregador doméstico deve cadastrar o empregado no E-Social, o Cadastro do Empregado Doméstico. É um sistema na internet que vai permitir que o pagamento seja feito em uma só guia todos os débitos relacionados ao funcionário. Veja agora na reportagem. O pagamento do FGTS aos empregados domésticos passa a ser obrigatório, de acordo com a lei dos domésticos, sancionada em junho deste ano pela presidenta Dilma Rousseff. Com a entrada em vigor da medida, o patrão tem a responsabilidade de fazer o pedido de adesão do funcionário ao FGTS ao longo do mês de outubro. A partir de novembro, devem ser feitos os recolhimentos referentes ao mês anterior. O cadastramento deve ser feito pelo E-Social, uma ferramenta na internet que reúne informações do empregado e do empregador. Por meio do sistema, o patrão vai poder gerar, a partir do dia 26 de outubro, a folha de pagamento e emitir uma guia unificada para recolher todos os tributos e encargos. Para realizar o cadastramento, que é obrigatório, o patrão deve acessar o site www.esocial.gov.br e preencher os dados dele e do empregado. No caso do funcionário, deverão ser fornecidas informações como o número do CPF, a data de nascimento, número de carteira profissional e data de admissão no emprego. Do empregador serão exigidos os seguintes dados, CPF, data de nascimento, recibo de entrega das duas últimas declarações do imposto de renda ou número do título de eleitor, para quem não foi obrigado a declarar. O empregador que já tem o certificado digital poderá utilizá-lo no acesso ao novo portal. Para os demais, após o preenchimento do cadastro, vai ser gerado um código de acesso. A guia única gerada pelo novo sistema relativa a outubro terá vencimento em 6 de novembro. Todas as contribuições de tributos vão estar estabelecidos e discriminados, e com isso o empregador vai a qualquer banco da rede bancária, faz o pagamento, quita as suas obrigações, com isso ele tem mais segurança e o trabalhador também tem os seus direitos protegidos. O pagamento dessa guia deve ser feito até o dia 7 de cada mês ou no dia útil anterior. A bancária Ana Paula diz que já buscou informações para se adequar às novas regras. Hoje a gente já conseguiu ver o que a gente precisa ter de documentos do empregado doméstico e do empregador, e a gente já começou, já tinha esses documentos levantados e os que a gente ainda não tinha verificado, a gente fez o levantamento também e estamos prontos somente esperando abrir mesmo o site para a gente fazer o cadastramento e seguir. Para a empregada doméstica Dona Domingas, a categoria tem conquistado avanços. Está mudando, a gente está tendo acesso a mais direito, né? Nosso trabalho também é conhecido, valorizado nessa área aí, e eu achei que está dando tudo certo. A alíquota do FGTS é de 8% do salário do empregado e também deve ser feito um recolhimento de 3,2% como antecipação da multa de 40% para demissões sem justa causa. A estimativa é de que mais de 1 milhão de empregados domésticos sejam incluídos no FGTS, provocando um aumento de recolhimento acima de 150 milhões de reais por mês. Legenda Adriana Zanotto